Passa aí, Denis, saiu o vídeo aí, faça a entrada. Ê, vamos reagir aqui, pelado, Minecraft. Não, não sei. E aí, abadiada, e mulheres? Fala lá, Arroz, você é youtuber por um dia. Eu não sei, não. Fala aí, a entrada do vídeo. Oi. Deixa o like, galerinha. Like. É muito bom a sua... Like. Contagiante a sua alegria. É que eu tô muito feliz de estar aqui. Não, eu imagino que esteja meio... Pelado, meu amor. Você lá tem sexo? Eu espero que não. Tem mesmo não, é uma série pra criança. Ainda bem. E por que você vai fazendo coisa pelada pra criança? Aí fica aí o questionamento. Quem foi que fez? Ah. Nem tem ninguém pelado aí. Ah, eles estão nem coetas. É, não tem pelado ainda. Eles vão ficar pelados mesmo? Ué, eles vão se comer com o meu amor. Ah, é o trailer. Segunda-feira. Não é de criança? Eu que sim. Sim, aí. Ué, o trailer é do mesmo jeito do início do filme? Olha. Olha. Não, a Rai também é um cabo cego da porra. Dá pra ver essa porra aí de longe. Volte aí, Dani. E o arco. A coelha games está pelada. Olha, meu amor. A coelha games está pelada. Uau, Fih, olha você. Você está pelado. E aí, né? Você está de uma giromba rosa. O que é isso, cara? Eita. Dá pra ver a pita? Dá não, porque o outro está com a pita. Ainda bem, né? Será que é a cueca dele? Mano, a minha torre é bandida. Por que não levar a cueca dele também? É porque eu não tenho... Mano, galera. O que aconteceu? Por que está todo mundo pelado? Foi estranho. Pera aí, rapaziada. Eu gostei. Continua. Ai. O que você está fazendo aí, português? Por que só você? Calma aí. O alto está duplicado. Eu falei, boy. O alto está duplicado. Que gay. Por que vocês estão sem roupa? Eu não sei também, né? Você está mandando nude. Você está mandando nude. Essa postura aí, rapaz. Endireita isso, porra. É que não, não. Você faz isso. Pega, pega, pega. Pega, Luiz. É, Luiz, relaxa, relaxa. Uma hora eu vou pegar a sua cueca. É, vai vendo. Amor, não, pera. Você é louco? Não, velho, venha cá. Eu não gosto de deixar o Pipi solto. Eu gosto dele presinho. Ih, caraca. Mas podem vir aqui? Ei, sexo? Vamos ajudar, vamos ajudar. Tira aqui. Que nem ajuda com a pedra. Vai, 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 vai. Achei foi bacana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa, boa. Isso. Aleluia. Oi. Você está doente? Doente? Eu estou quase morrendo, velho. Ah, tá. Eu acho que foi a friagem do navio. Eu estou bem gripada. Você está quase morrendo, meu amor. Está gripado. Tá, enfim. Vamos lá para a terra. Vamos lá para a terra firme. Vamos lá, rápido, rápido. Ele é encher. E aí! Não, não. Fala, moleques e molecas, beleza? Recém de ver aqui. E bem, galera, estamos aqui numa série nova! Minecraft Pelado! Que delícia, cara! Meu Deus do céu, tá todo mundo aqui peladão! Minha voz tá complicada! Sério, tá muito ruim mesmo! Uou, 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 o que vocês estão fazendo aí? Meu Deus do céu! Galera, vou explicar pra vocês como que funciona, ok? Vou ver se você está sem pé. Meu Deus do céu! Nesse tempo aqui eu achei que lá ainda era lixo, não sei. É, cara. Vocês estão fazendo coisa na frente do Porquinho. O Porquinho, eu vou lá com o Porquinho. Ai, meu Deus, Cuidado, Porquinho. Enfim, galera. Eu tô aqui com uma galeroná. Eu tô aqui com o Olafão. Fala aí, o fão! Oiêêê! Tô aqui também com a Bibi. Oi, gente! Tô aqui também com a Coelha. É a Bibi, a cara que cantou. Ih, salvados! E tô aqui com o Poké. Meu Deus, tem que ser o diferente. Tem que ser eu. Tem que ser o dedão, né? E tô aqui com o Cássio, português. Meu Deus. E por último, mas dá um pior, Luiz! Não, eu não gosto de ser o último. Vou apresentar de novo, vai ser primeiro. Ei, caraca. Tô brincando. E aí, galera, estamos aqui numa série survival. Sério, eu ainda não decidi o que que ela vai ser. Se ela vai ser 100% survival, que a gente vai sobreviver aqui e tal. Ou se ela vai ser machínima, no caso, história, né? Porque tem muita coisa pra gente fazer. Tá todo mundo peladão aqui. Vai ser muito, mas muito importante a opinião de vocês aí nos comentários. Vocês podem dizer se vocês querem uma série machínima, em que todos nós aqui vamos participar. Sim, essa aí, velho. Ou uma série survival, em que a gente vai ter que sobreviver e tal, né? Mas obviamente, a gente pode fazer uma mistura, que é o que eu tô pensando. Fazer uma mistura entre survival e também o Machínima. Uma história aqui nessa ilha, porque é uma ilha gigantesca, né? E com todo mundo pelado, dá pra gente criar muita coisa, galera. Muita coisa mesmo. Enfim, eu acho que eu já tô enrolando demais. Vocês entenderam que isso vai ser a série. Mas agora vai ser a série. Vocês sabem como vai ser a série. Isso aí, o negócio vai ser duro. Essa árvore é minha, sabe? Ah, Wolf. O que que o Wolf sempre tem que vir na minha árvore? Eu me mando o Wolf, que tá participando disso. Sai, Luiz. Caraca, ele sempre vem, velho. Desde o HG. Já roubou aquela madeira. Pelo amor de... Para, Wolf! Para, Wolf! Sério que acredito que ela pegou a minha árvore de novo? Nossa, mas é isso aí. Que saco, velho. Toda vez o cara faz isso. Enfim, a gente tem muitas pessoas aqui. Então acho que pegar material, recurso e tal vai ser mais tranquilo, né? Do que ter que pegar tudo em uma pessoa só. A única coisa que eu não tô gostando muito, cara, é que... Eita, tá tendo treta. A única coisa que eu não tô gostando muito é que eu não tenho pinto, cara. Meu pinto sumiu. Não sei nem, gente. Ah, pelo amor de Deus, cara. Cês tão me humilhando. Relaxa que o porra aí também não tem. O Cassio também não. Caraca! Meu Deus, porra que é essa? Não tem pingou, meu velho. Meu Deus do céu. Ai, safado. Estão escondendo aqui, peraí. Cadê a Bibi? Cadê a coelha? Ih, elas estão sumindo, esconderam. Estão se escondendo. Do outro lado. Bateu! Eita! Lá, lá. As meninas estão... Estão com vergonha da gente, pessoal. Que que é isso? Calma, bateu uma coelha aqui. Tá todo mundo pelado, não tem problema, não. Tem uma rabina aqui, realmente. Vamos lá, vamos descer que a gente só pode pegar pedra. Eu acho que já deu muita madeira. Madeira? Então a gente vai fazer um baú. Fazer um baú aqui, então. Que que os caras tão rindo, velho? Eu não tô entendendo. É piada interna, galera. Tu viu que tem baú ali no coelho, né? Baú? Ali no começo. Sério? Eu quero saber qual vai ser o próprio negócio. A gente começou uma série sem ser série, né? É só fazer a lua mesmo. Caraca, eu não. Juro pra vocês, ó. Tá, eu tô indo aqui, vou aqui. Vamos sobreviver, tá com ele com um pack de pão no bolso. Beleza, beleza. Então vamos lá. Alguém pegou alguma coisa de lá? Eu não peguei não. Não. Perfeito, então. Agora eu pego aqui. Deve ser alguma coisa de sobrevivência. Só que na verdade, nosso navio meio que naufragou aqui, eu acho, né? Naufragou. Exatamente. Tem nada aqui, só cerca, velho. Meu Deus do céu. Oi, oi. Eu trouxe um giletinho aqui comigo, você tá precisando. Ah, velho, pelo amor de Deus. Não, velho, o cara fica falando dos meus pelos da bunda, cara. Bom, ok. É, era pra criança, mas aí já tá fechado, mano. Tá ouvindo todo mundo que era pra criança. O Luiz tá de cueca e todo mundo pelado. Ah, não, relaxa, relaxa. Não, não, meu cuequinho não. Eles vão tirar a roupa do Luiz. O Luiz tá com bom senso, eles querem tirar a roupa do Luiz. O Wolf, você tira no dente a cueca, pode ser? Que isso? Que isso? Que isso? É, velho. Vamos encerrar no joguinho meu Eram Brinks. É, velho. Vamos encerrar no joguinho meu Eram Brinks. É, calma, Residentão. Calma aí, meu patrão. Calma aí, meu patrão. Beleza, tô voltando aí. Ahn, eu acho que a gente já pode pegar esses itens. Eu vou ajudar vocês. Sim. Vou ajudar vocês aqui. Acho que vai ser melhor. O que o Português tá fazendo, velho? Tu que sabe fazer. O Português tá pegando ferro? Caraca, já? Tô a Poké. Tá prelando, você tá achando ferro aí, Português. Eu já tenho. Tá com casa, então. Ah, ok. Bom, beleza. Vamos pegar bastante coisa aqui. Oito anos atrás. Super importante no primeiro episódio, a gente pega bastante coisa. Cara, minha voz tá horrorosa, velho. Não, você não tá sem a voz, sem a garganta, sem tudo, né, filho? Meu nome é Rezende, eu tenho 18 anos. Hoje eu vou gravar o Miley Cran. Meu Deus do céu, velho. Olha aqui, peladão. Toma, peladão. Toma, peladão. Toma, peladão. Não tô peladão, não. Que tá peladão. Não querendo matar, meu mano, Luiz. Luiz Gay, velho. Eu acho que essa mata aqui é pequena perto dessa mata que você tá na sua bunda aí. Caraca. Pera aí, rapazinha. Repara na minha bunda, cara. Meu Deus. Vou pegar um flintinho de estilo pra você cortar isso aí, tá bom? Vou botar fogo, né? Tem 156 episódios. Filha da mãe. Caraca, acho que a gente vai pegar muito recurso no primeiro episódio, cara. A gente vai ver uma hora. Se não pegar, também é vergonhoso, né? No caso você, vai ver uma hora. É complicado, mas… Eu tenho uma hora. Eu tô sendo certo. Isso aí, eu tenho uma dúvida. Você não quer fazer casa todo mundo junto ou cada um ter a sua? Tem que ter a casa de ouro, isso, sem dinheiro. Mas tem que acontecer, eu pago o morramento. Você se tronda, né? Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu quero uma casa de ouro pra minha. É verdade. É verdade. Se eu pudesse, eu devolvi. Não vai não. Ei, devolva não. Tem que pagar o negócio até ver ali. Eu vou morar com o meu dentro, pronto. Com o mico? Nem a pau? Você é louco, português? Vai morar sozinho. É, cada um sobrou pro dedo, hein? Não! Eu vou morar sozinho. O cara tá sobrindo o pau pra pegar as coisas, hein? Ninguém quer morar com você, Pokken. Olha lá. Beleza. Vocês estão pegando bastante madeira, hein? Vou pegar mais. Mais? Ok. Eu vou pegar um pouquinho mais aqui também. Aí a gente tem a caixinha, né, rapaziada? Eita, o ombro já? Já tem o ouro! Caraca! É, mas é praticamente uma superfície isso. Não sei também. A gente achou já ferro, ouro, tá? Tá da hora. Vou pegar com o cobinho aqui também. Boa! Que que o Ká já tá... Foram! Ih, Ká já tá bravo. Ká já tá bravo. Ká já tá bravo. Uaaaah! Meu Deus. Ai, que susto! Tem hora ali, ó. Meu Deus. É pra criança, meu amor! Caraca! Ele quase se matou. Ele é bom. Ele é bom. Eu quase morri aqui pulando. Mas eu tô meio distante. Me tira daqui, velho. Tá eu e uma menina pelada aqui. Me tira daqui! Me tira daqui! Tchola! 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 Tchol twenty! Eu já vi essa cena. Que isso? É um Creeper. Caraca, que susto! É um Creeper. Nossa, já peguei até melancia aqui, velho. Boa, caraca, velho. A gente vai pegar muita coisa, galera. Isso aí, velho. Vamos trabalhar todo mundo junto. Mano, não vai enganar, gente. Tá lotado de morro, gente. Êêê, meu irmão. Beleza, beleza. Você acha que todas as mulheres deveriam calar a boca? Eu tava pensando na gente ir pra planície lá, velho. Acho que é mais tranquilo. Que conforto! Falou, Luiz. Eu terei que concordar com você. Vamos pegar as coisas. Beleza, beleza. Vamos pegar o resto aqui. Cadê o português do Luiz? Sumiram. Correu. Estão fazendo... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu escondi. Ai, português. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, muito cuidado. É muito conteúdo. Acho que aqui vai ser melhor. Vamos, 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 vamos. Olha isso. Gente, eu queria falar uma coisa. Tá, mano. Caraca, um zumbinho, um Creeper aqui. Toma, morre. Eu tô fazendo minha base secreta, não quero mais saber de vocês, não. Adeus. Morre, Creeper. Morre, Creeper. Boa, beleza. O que foi? Já tá nifluindo, então eu tiro pra queimar os pelos lábios. Cara, fala do minha bunda o dia inteiro, velho. Calma aí, mano. Vamos ver até todo dia, só quero que sair. Dá pra fazer uma casinha aqui. Dá, dá pra fazer uma casinha. Acho melhor a gente fazer ali na montanha aqui, ó. Entrar e tal. Fazer, tipo, dentes a montanha. Sim, em cima lá, ó. Tem um negócio lá em cima. Depois a gente vai lá, depois a gente vai lá. É, ó. Só toma cuidado pra morrer. Olha ali, tem uma ovelha. Véio, eu quero pegar a ovelha. Não, não vou pegar a ovelha, porque é muito bicho. Ei, toma cuidado, sério, velho. Tomar a bebida. Toma, né, gente? Vocês podiam me ajudar, eu tô cavando aqui sozinho e tal, né? Só reclama, ele só reclama. Só reclama e nunca faz nada, pô. O senhor é livre. Ele tá muito assustado, tá de moito. É isso aí, eu tô fazendo uns negócios aqui. Acabou de estar jogando criativo e ainda tá achando ruim. Cuidado, cuidado. Nossa, pequenininha é perigoso. Boa. Cuidado. Engraçado, né, velho? Todo mundo pelado, balançando os negócios aqui. Como é que tu tá? Português, vem logo. Como é que tu fala isso aqui no entretenimento? Ai, ai! Tá querendo partilhar. Vai matar! Caraca, velho. Toquei quase me matou. Tem que comer que não entra pra ter tempo. É, pô, aqui fica quieto que é melhor, pô. É o outro dia, mas não tem que ver, não. Caraca, moleque. Ai, tem muito bicho aqui. Fiquei com três corações. Acha de entretenimento. Vamos entrar lá, tá? Meu Deus! Desce um nível aqui, porque senão vai abrir de novo ali do outro lado. Muito bicho, velho. Vamos lá, vamos lá. Entra aqui, todo mundo. Falou, Luiz. Falou, Luiz. Falou, Luiz. Falou, Luiz. Falou, Luiz. Falou, Luiz. Mano, pode quase me matou. Eu tenho comida. Vocês têm comida? É gordo. Sim, sem comida eu tenho bastante. Quem pegou o baú? Ah, nem precisa, relaxa. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Quer que eu vá lá? Não, não, relaxa, relaxa, relaxa. Eu tenho madeira o suficiente aqui pra fazer mais baú e tal. Eu tenho baú, que é isso? Eu tenho baú, que é isso? Ah, português. Como é que o Renan estendeu por baixo? Luiz tá morrendo, hein? Luiz morreu, cara, casinha. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Luiz. Não, não, não. Acho que essa porta ele não vai quebrar, não. Se ele fosse quebrar, ele já tava quebrando, né? Caso e Luiz, vocês estão bem aí? Lógico que eu tô bem, né? Sou eu. Temos um problema. O problema é que tem três homens aqui, duas meninas. Ih, namora. E um namora, hein, Pedrão? Sim, um namora. Peraí, Pedrão. Peraí, Pedrão. Peraí, mano. O Renan tem 18 anos, acho que a Bibi não tinha 16. Galera. Calma aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não esquece do like, do favorito. Se inscrever no canal, se vocês não forem inscritos. Será que cai por uma hora, balão? Vai jogar no quê? Vai jogar no quê? Eu falei pra você que me pagaram pra ver cinco horas disso aqui? Opinem aí nos comentários se vocês querem que ela seja machina. A coelha era mais nova ainda. Completamente survival, ok? Eu acho que a mistura dos dois ficaria bem interessante. Mas se inscrevam no canal de todo mundo. Na coelha, da Bibi, do Poké. Vamos botar outro. Que tá bom! Meu amor! Isso aqui é entretenimento. Ai, meu Deus. Ai, meu irmão. Faltam 40 minutos. Ai, meu irmão, faltam 40 minutos. Peguei o peneiro do Poké. Como se tivesse que alguma coisa aparecer. Como se curaram no cara e na puxa, não. Como se curaram, não tem nada. Não mudaram nem nada. Ai, botaram o peneiro do Luís, meu amor, na tela. Arrancaram a cueca do Luiz. Arrancaram. Não tinha nada ali. Pelado. Eu queria saber como foi que ele teve essa ideia. Fala, moleque! Não tem jeito. Tirar a cueca do Luiz. E bom, galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal o episódio número 2 da nossa série de Minecraft. Pelado! Sim, está todo mundo aqui. É, o cara ainda está com a cuequinha, né? Ai, eu estava com a cuequinha. Bom, galera, estou aqui com o pessoal que estava no primeiro episódio. Se você não está entendendo que série é essa, cara, vai ter um link aí na descrição e um link aí na tela para você clicar que vai te redirecionar para o primeiro episódio dessa série. Não tem nada a ver. Acabei de ver, eu não entendi nada, você entendeu? É verdade, né? Na verdade, uma... Eu estou com a assistência da série de episódios hoje. Tem muita coisa para a gente explorar. Vai ser muito da hora. E nós temos vários e vários objetivos, ok? Caso você não saiba quais são esses objetivos, vai estar aí na descrição também. Ele também está. São, acho que cerca de 20 ou 30 objetivos, então a gente tem muita coisa para fazer. Ai, minha amor, tem muita coisa para eles fazerem. Ele não sabe um objetivo desses, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não, não vou, não vou. Por favor, eu vou embora. Tchau, vou ficar aí. Tchau, fui embora. Não foi mal, cara. Não foi mal. Caraca, isso aí mesmo. Bom, galera, vamos lá. No primeiro episódio, a gente fez essa casinha. Na verdade, não foi uma casa, né, cara? Os objetivos demoram, meu amor. Não foi uma montanha. Não foi um buraco aqui na montanha. É, um buraco aqui na montanha. Eu acho que a gente podia... Calma, eu não sei. O que vocês acham? A gente pode fazer a nossa casinha primeiro? Ou a gente pode explorar essa janela nesse episódio? O que vocês acham? Tem um castelo ali, resenha. Castelo? Uhum. É rápido ficar de penebura. Olha uma corrilha, ó. Eita, priu! Eu não quero agora lá, não. Vamos fazer a nossa casinha. Eu tô lendo ali, ó. Eu roubo a nível, rapaziada. A gente falou isso aí. Você que é o cara diferente, que é o cara da cuequinha, você meio que não precisa fazer uma casa gigante, mas melhora essa casinha pra gente. E eu e o resto do pessoal... Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Falou, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Vai embora logo daqui, seus casqueiros. E tem que fazer um quartinho pra mim bebê. E tem que fazer um quartinho pra mim bebê. Olhado no Minecraft do filme de hoje. Ele tá empurrado. Eu vou botar aqui junto com o cachorro. Calma aí. Tá bom. É só assim, né? Caraca. A gente não quer ficar com você. A gente quer ficar com você. É pra lá. Gente, eu tô perdido. É pra lá. Cadê o Zende? 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 Caraca, velho. Muito estranho. Todo um... Peladão na selva, velho. Olha lá, caiu de novo. Muito ruim. Você não conseguiu ver o Zende. Oh, oh, oh. Ai, caraca. Eu quase morri, juro. Morrer, Zende. O quê? Morreram, morreram! Você percebeu que o C4ca do Luiz tá fedido, velho? A C4ca do Luiz? Ué, é óbvio. A hora que deu aquela batida na pedra ali, você acha que ele não deu aquela freada? Só um pouquinho, não foi? É, Luizão, você acha que ela não sentiu o cheiro de enxofre aí? Eu senti o cheiro do pênis de noites. Vamos lá, vamos lá. Caraca, velho, o negócio tá mais longe do que eu imaginava. E o problema é que tá de noite! Tá de noite já, velho. E aí, você morre. Caraca, velho, estamos ferrados. Mas espera aí, o que é isso? Tá vendo alguma coisa aí na tela? Vocês já chegaram? Sim. Meu Deus. Vem pra fazer no caminho, meu irmão. Ai! Filha da mãe! Ai! Caraca! Zumbia não me bateu, velho! Eles estão se divertindo muito. Boa, gente! E você, gente? É possível. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Os Kong, pelo menos, isolados. Ele tinha um contexto, tá ligado? Caraca! É, tá ligado? Ah, eles bateram na ilha, caíram na ilha. Então, eles acabam de rir, isolados, eles demonstram. Eles atuavam. Ok! Jesus! Parece que eu morro. Aí, chegamos. Eita, que isso? Achei, eles já estavam ali, já. Eu acho que eles iam marcar um século. Sério? Cadê eu? Tava no barco, e o barco bateu. Aqui, aqui, aqui. Pra pegar uma espada de ouro. Ah, beleza. Uma espada de ouro. Muito da hora. Eu tô falando a minha teoria, meu amor! Viemos. Ó, tem uma espada de ouro aqui. Tem alguma ativa que precisa do ouro? Ahn... Tem duas crianças. Eu tô vendo o primeiro challenge, né? O primeiro challenge parece que não tem nada relacionado ao ouro. A cena é do Rezende, não tem culpa de nada, não. Ô, Rezende, vem aqui. Tá. O quê? Aqui, vem cá, aqui atrás, atrás, atrás. O que a gente fala? Isso daqui pode ser algum objetivo, né? Alguma ruína, exato, isso daqui. Aqui, 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 ó. Aí, ó. Ele nem tá com o objetivo, tá vendo? Exato. Que dentro eu peguei o... Isso daqui pode ser um objetivo. Dentro do Dispenser. Tem um... Rezende, vem cá. O quê? Tem um baúzinho aqui, ó. Aonde? Ah, já peguei, já peguei. Tinha uma espada de ouro aí, né? Nossa. Beleza. Eu tô dando uma olhada aqui em cima, velho. Tipo... Em cima não tem nada. Vocês têm uma espada a mais aí que tá... Tá complicado aqui. Eu tenho uma espada de ouro a mais. Vou tirar aqui. Tá complicado. Não pareceu nenhum bicho até agora. Certo, tio. Sai pra lá. Tá complicado. Zero bicho aparecendo. É um camelo. Eu acho que esse outro jeito nem existe. Não existe nada, ó. Caraca. Cadê? O que será que tem lá? Olha, ali são problemas objetivos. Não tem problema. Sim, velho. Tem algumas ruínas que é muito da hora, isso, velho. E será que o Luiz tá bem lá? Ó, meu amor. Infelizmente, as coisas boas acabam rápidas demais. Tá ficando se ferrando lá, não sei. Certias que ele tá lavando aquela coisa. Gente, gente, olha aqui, olha aqui. Porque não é possível. Se vier a fita aqui, já é nem na minha escola. Eles eram crianças, meu amor. Eles foram e os nados aqui. Eu gostaria de ver um bagulho assim quando era criança. Exato. Ai, isso que nem... Tipo a série, pô. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tom, 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 tom. Filha... Ai, mataram. Antes de tempo, eu tava ocupado assistindo Naro. Eu tô indo pra frente. Meu Deus! Tem outra coisa ali, ó. Tem uma mega construção de madeira ali, ó. Cadê? Cadê você? Cadê? Ah, tá. Aqui atrás. Ali, ó no fundão, tá vendo? Nossa, que isso aqui, que isso aqui? Tá, que é cair, gente? Ai! Nossa. Não é até morrer, não, porque a menina morreu na estrada. A menina é do carro do alto. Eles estão no foda-se. Ele perguntou no primeiro episódio que eles iam fazer mais firme, mas era a historinha. Ou ia ser só... Ai, eles vão jogar mais foda-se. Tem coisa aí? Tem, olha aqui. Vem cá pra você ver um negócio gigante aqui. O objetivo é foda, pô. Vai, eu falo. Eia, que louco. Olha isso aqui. É um salvatório, gente. Olha aqui. Olha o que eu achei. Eita priula. Muito louco. Caraca, velho. Alguém já caiu, já. Bom, só sei que alguém já passou por aqui, hein, velho. Vocês, pô, vocês saem daí agora. Olha, tem um ender, velho. Caraca, cuidado pra não ir pra cima do ender, mas agora não, gente. Tá forte bastante, hein. Ó, um baú, ó, um baú. Que isso aqui? Tem uma entrada. Foi o Frey que passou por aqui. Será que foi o Luiz? Freado? Sem quebrar, eu tenho machado. Será? Tem alguma coisa aí? Vai, vai, o Frey. Ação, cara de desgote, ele manda a do Frey agora, gente. Aqui por baixo, ó, aqui por baixo, dá pra entrar. Cadê? Aqui, ó. Ah, beleza. Cuidado, tem um Creeper atrás de vocês. Pô. Ah, o Wolf é guerreiro, hein? Caraca, eu tô com teu buracão aqui. Teu buracão. Olha ali atrás. Gente, vem cá. Eita! Gente! Vem! Caraca, vem aqui. Vocês estão aí, meu irmão Minecraft do filme? Hoje meio dia. É isso mesmo. Vem, pô. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Meu Deus, tem um Creeper aqui. Meu Deus. Ai, tu esquerda. Ai, tu esquerda. Toma. Vocês pegaram esse? O debaixo da construção? Não, não. Pode pegar ele. A gente tá um empomento do show. A gente tá um parquinho, pessoal. A gente tá um parquinho, pessoal. Adivinha o que o Luiz fez até agora. De nada. Meu Deus. Tá, parece que é um baú ali, ó. Parece que é um baú ali, eu acho. Vamo lá, vamo. Deixa eu quebrar isso aqui. Todo é esse, vai. Deixa eu ver. Meu Deus, Creeper. Oh! Tá ficando mal. Pode ser melhorar as coisas, né? Tem capacete de ferro, tem três ferros. E o Stick dá pra fazer uma espada. Tá ficando mal. Tá ficando mal. Beleza, e tem semente de melancia e semente de abóbora também. É foda. Olha, a primeira série que eu vi foi... Sem pausa. Você pode ficar de boa, meu amor. O seu tempo acaba aqui, ó. É... Você liga. É... Você liga. A primeira que eu vi era isolados. Os três, eram três irmãos. Ah, é. Mas eu tô falando de isolados. Eles, os três. Que é o da música. Isolados. Eles acordam numa ilha. Aí, tipo... É a lore da porra. É, aparece gente. Tipo... Eles passam fome. Aí, eles arrumam comida. Sobrevivem. Aparecem outras pessoas. Destroem onde eles estão. Eles... É... Encontram um indígena lá. Ficam três horas. Três dias. Fazendo... É... É... Batendo nesse... Nesse indígena. Batendo nele. Destratando ele. Xingam o indígena. Porque o indígena... Porque eles não confiam em mais ninguém. Porque é o último que eles foram tentar ajudar. Destruíram o local onde eles estavam. Aí, eles vão pra essa ilha. Aí, o indígena fala que tem um barco lá. Agora, eles vão até esse barco. Chega lá o indígena, pega umas espadas. E coloca os três pra mamar. E os três... E, mesmo assim... E, mesmo assim... Eles ficam xingando o... O... O indígena. Mesmo o indígena armado. E eu torcendo pro indígena matar os três. É... Aí, acabou que o indígena fugiu. Aí, eles continuaram. Na ilha, a primeira nana, que era a irmã deles, desapareceram. Ninguém não sabe como foi. Depois, o menino desapareceu. Aí, o Rezende ficou isolado, realmente, na ilha, sozinho. Por 15 dias. Aí, ele já tava muito triste. Aí, acabou... Aí, ele pula dentro da água. Ele quase morra afogado. Porque ele tenta se matar. Fica lá por muito tempo. Aí... Ele levanta e fala... Não. Eu não vou me matar. Eu vou tentar sobreviver. Aí, aparece um cara lá. Diz que isso era tudo um experimento social. E... Eu tô com o pai deles. Que botaram ele. Ele fez um experimento. Eu também... Eu também... Ele ficou 15 dias sem comida e sem água. Se fosse matar. Ele desistiu. Aí, os caras chegaram. Eita, é um experimento social. Você passou. Graças a Deus. Eu também... Mano. Eu também... Eu também fui nada, boy. É um disco de música. Disco de música. Aonde? Lá naquelas ruínas também? É um pauzinho que tem aqui. Caraca, eu quase morri. Juro, quase caí aqui, velho. Cuidado. Tom, tom, tom. Matei. Beleza. Onde está a Bibi? Onde está a Bibi e a coelha? Eu estou aqui, eu estou aqui com vocês. Está todo mundo aqui. Ah, está todo mundo aqui, beleza. Só faltou o ovo, né? Cadê o ovo? Eu morri. O ovo morreu. É o ovo aquele lá? Da mão bugada do ovo. Está ajudando, não. Está fazendo bagunça. Está construindo coisa feia. Sai, ovo. Sai, ovo. Sai, ovo. É bonitinho, sai. Não, ele vem, vem. Ah, fica velho. Aquela lá é mais uma ruína. A gente não foi nela. Gente, calma aí. A gente foi pelo outro lado, mas não tinha nada. A gente foi pelo outro lado, mas não tinha nada. Não sei se esse mesmo lado tem alguma coisa. Faz um favor, alguém tem picareta? Eu tenho. Me dá isso. Por que o Pock tem que sempre tentar ir primeiro, velho? Entendeu? O Pock sempre tem tudo, velho? Ah, ele errou uma pirocada. Melhor ainda não, velho. Deixa eu ver. O quê? Vou ver o que tem lá embaixo. Deixa eu ver. Acho que tem uma gruta lá embaixo, não sei. Uma gruta. Mano, o freio, nem falo. Está escuro aqui, não tem nada, eu acho. Seu cueca freada. Tá, agora eu preciso de ajuda pra sair daqui. Cueca freada? Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá nas outras grutas? Vamos lá nas outras grutas? Vamos lá nas outras grutas! Por que que eu falei gruta, velho? Gruta é que é merda, mano. Acho que ele sou português agora, né? Tá legal. Tá. Ah, e o bom que tá ficando de dia, galera. Isso é melhor. Aí, tá? Tá. É melhor. Olha o inimigo ali, cuidado. Caralho. Esse é pior da noite para nós, a gente tá ficando de dia também, né? Realmente? Olha o tamanho desse troço. Meu Deus do céu. Mano, só eu que tu vendo um vulcão gigante ali. O quê? Aonde? Um vulcão. Cão? Ali, ó. Meu amor, sem dia os Minecraft do filme, nem fudendo. Entendi zumbizão. Vou cuspir na tela. Será que é um vulcão isso? Eu entendi o meu irmão. O meu pai. Sim. O Diseste. Eu acho que não é vulcão, is there, não, hein? Não pode perder. Você vai perder meio dia o Minecraft do filme. Vamos lá, vamo lá, vamo lá. Sobe com aquele. Não, não, não. Vou comprar uma televisão de 50 por aí, cara. Pra gente dar fim de Pisces do Minecraft do filme. Eu tenho certeza que... Caraca, é mesmo um vulcão, velho. É um vulcão, né? Sim. Vamos ver. Vê onde eu tô. Pra trabalhar quem passa. Eu não sei de isso. Cara... Só vai escrito atrás de você. É uma roupa. A gente tá sozinho, viu? Gente... Só acho. Olha aqui, ó. Do outro lado, atrás. A coelha tá me vendo. A coelha tá me vendo. Atrás, coelha. Aqui, ó. Olha, pulando aqui, ó. Ah, não tem problema. Tem um monte de criança lá na hora. Ok, vem pra cá. Vocês vão ver o tamanho desse vulcão. É um negócio gigantesco, velho. Ah, ele precisa assistir o que? Tem lava nele? Óbvio que tem lava, é um vulcão. Não, é um vulcão que eles pedem... Flor, tá ligado? Pode ser um vulcão que não está mais ativo, tá? Se você calcar. Qualquer forma, vai ter lava. Não vai, não. Vai sim. Olha o tamanho daquilo. Meu Deus. Parece... 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 Ele é o top 10 melhores canais. Quando ele acabou com o Minecraft... Não. Quando ele acabou o conteúdo de Minecraft, ele começou a fazer vídeo de gostosa. Ah, porra. Quem dança melhor das gostosas? Aí botava a gostosa dançava. E quem ganhava, quem ganhava... Era um conteúdo pra criança e já virou um conteúdo Jack, Caraca, mas o Shibone, tu é doido. Top 10... Correu. Boa. Olha aí. Ei, tu quer melhor que o Shibone? É doido que ela muda a porra. Aí eu acompanhava ele. Nessa época eu não tinha cancelamento, tá vendo? Nem deveria ter. Quando precisar... Quando precisava, não. Algum amigo aqui, né? Vamos ver... Tem eu, mano. Tem um Máscara de Açúcar aqui. Ah, não, não. Eita. Tem alguém? Brincadeirinho. Tem a tia do Luiz aqui, mano? Acho que eu vejo essas coisas. Tem o quê? A tia do Luiz aqui. A galinha? Pera, deixa eu ver quem embaixo. Mas esse capacete... Nossa! O Luiz nem retruca. Tenho quatro faixas aqui. O Luiz nem retruca, coitado. O que é? O Luiz? Só vou cantar de cueguinha. Beleza. Caraca, os aqui podem achar uma casa mal-assombrada. Eita, Rezende, tem coisa ali na frente também. Caraca, não vale de ter coisa? Visto sim, quero dizer que se tiver esta casa é porque eu vou aqui alguém. É, exatamente. Olha lá, Rezende, ali na frente. O quê? Ali, ó. Tem mais ruínas. Pois tem, mais ruínas. Caraca, aqui só é ruína, né? Sim, tem um monte de coisa que a gente pode explorar, cara. Mas pelo menos a gente já tá conhecendo aí. É andar pelado e entrar em ruínas. Eu não tô vendo onde é que tá o Luiz. E como é que volta, né? Ah, sei lá. Voltar naquela direção ali. Você quer ir lá, Rezende? Agora é? Hã? Você quer ir lá agora? É, eu vou dar mais uma olhada naquela... Opa! Olha isso! O quê? A caverna? O quê? Caraca, velho! Oh! Eita, tem ferro aqui? Alguém tem picareta pra já levar? Ai! Ih! Boa! Caramba, é muita coisa, galera. Nossa, ele é meio, sei lá, parece Lost. É, velho! É muito igual Lost. Só que a diferença é que a gente... É muito igual Lost. O Lost é... Onde vinha uns animais muito venenosos. Vinha no... Nevoa Toca. Que chovia áfio. Tem aranha chicana. Aqui os caras tão andando dez anos. É que vão andar com a coisa do Luiz. Igual Lost. Que que tem aí também? Igual Zipo. Igual Zipo. Tem pedra e pedra com músico também. Caramba. Parece que são todas ruínas. Tem um bom aqui. Com certeza... Ou um disco. Aonde? Aí, aí. Caraca, tem esse bom aqui. Parece que um dos objetivos é ter todos os discos. Caraca, tem um diamante aqui, velho. Sério? Sério? Nós descobrimos... Descobrimos um objetivo. Não, parece que há, né? Pode ser que não seja. Pode ser que não seja. Ok. Calma aí, que pode ser que não seja, pô. Eita! Eu tenho tocha. Caraca, velho. Caraca, olha isso. Deixa eu iluminar. Ai, meu Deus. Tem uma bruxa aqui. Calma, calma. Calma. É dentro da bruxa? Ah, eu tô preso na trilha de aranha. Calma aí, meu. Tem muito monstro. Tem muito monstro. Volta, volta. Recua. Tem monstro pra caramba. Vou morrer. Eu também. Vou morrer. Ó, a música emocionante. Vambora aqui. Vambora aqui. Tá emocionante, não? O Wolf. Tá para o Resen. O Wolf pra trabalhar em conjunto é a coisa mais difícil do mundo. É, o Wolf, né? VAGrathic. É. , Oh, mano. Mas a gente explorou pelo menos algumas das ruínas que tinha aqui, galera. Não sei como ficou a casa lá no próximo episódio. Meu amor, Minecraft, o filme hoje meio-dia. Você vai perder mesmo. Onde o Luiz está para a gente ver como ficou a casa que ele fez para a gente, beleza? Uma casa provisória. Não deixe de perder, meu amor. Eu acho que foi bonito. Eu não volto de confiança ao Luiz. Ah, viu? Resende conhece, né? Que o pai é o maior Bob construtor. Bom, galera, então é isso. Vou ficar aqui com o segundo episódio. Ai, com o segundo episódio. Meu TC. Não tem música de sexo, meu amor. Eu tenho muita dor em você. Meu amor, está pagando nossos... Se você quiser ganhar o seu armário, eu vou ser que inútil. Você vai ser. É. Meu amor, não perca hoje. Seis horas, pelado. Ué, esse é o três? Mas ele está recomendando o dois. O último episódio de hoje... Ah, calma, calma. Acho que vai ver até um sim caindo. Alô, moleques e bonecas. Beleza? Resende de vir aqui trazendo para vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal mais um episódio aqui da nossa série de Minecraft. Pelados. Hoje eu estou aqui com a galera que veio comigo explorar as ruínas, né? E fala aí, Wolf. Oiê. Fala aí, Cádio. Eu soubesse que até... Eu soubesse que até... Eu soubesse para parar e fuder. E coelha. Aê. Bom, galera. A gente veio aqui, né, ontem, acho, antes de ontem. E a gente ficou explorando essas ruínas porque a gente viu muitas ruínas. Essa postura aí, rapaz! E direita isso, porra! Aqui, ó. Eu acho que Parais é machinho, mas é historinha mesmo. É, parece que foi aqui que bateu na viola os restos. Tem um roteiro. Ah, sim, sim. Caraca. Nós contornamos, então. É mesmo? Sim, sim. A gente contornou, a gente viu que aquele lugar era o melhor para construir... Não, foi porque alguém queria patrocinar ele e ter o dinheiro. O Pouque, ele realmente voltou lá para ajudar o Luiz? Quem foi? Não sei. Não sei quem foi essa abertão, mas o Pouque, sei lá, foi comido por hindus canibais, não sei. É... Rapaziada, isso que é bom. É porque tem o fotonostalgia quando você é criança, você gosta muito quando você cresce. Tanto isolado, a rapaziada falava mano, essa era a melhor história da minha vida. Terminava, comentava, eu não sei o que eu gostava disso. Você quase matou o único sobrevivente que a gente encontrou aqui, velho. Cuidado, sério. Cuidado. Vem cá, vem cá, gente. Vem cá. O quê? A boninha de louco, meu amor. Aí o rabinho dele, que ela é um lobo. Eita, tem ferro em uma pá, velho. Caraca. Se tivesse muita coisa. Não, parece que tem um milhão de coisas que eu vou dizer. que é um milhão de coisas, né? É um milhão de coisas, né? É um milhão de coisas, né? Nossa, eu vou me afogar. Eu vou me afogar. Que horrível essa piada. Mano, tá aqui um baú que tá trancado, meu. Tô tentando abrir aqui. Tô sem trancado. Você quer dar um time out? Não tem que chamar você de um caçete de bala? Ah, caraca. Eu acho que é resto do nosso navio. Pera, tem aqui melancia. Dá pra plantar, mas... Sério? Sim. Ai, minha bunda tá pegando... Caraca! Podemos plantar essa melancia. O que? Ô, Rezende. Opa, é boa. Vou pegar essa bota aqui pra cobrir meus pés. Que boa. A mim, tá meio enviado, né? Você falou que ele era o único sobrevivente, né? Pelo que eu vi, sim, cara. Vem aqui. O que que é agora? Eu achei que ele era uma piadinha. Aquele cara também. Eu vi o velho, eu acho. Mas ele é o piadista da... Da... Da ilha! Pode agradar, Rezende. Uou, não vendo. Não vou deixar de perder. Pode deixar, Rezende. Vamos matar ele. Me ajuda. Não, não deixe de perder, rapaziada. Matei. Ou eu vou ficar sozinha aqui em cima. Não, eu dava pra curar ele. Aproveita e pula, Wolf. Ele trocou ferro, legal. Cara, mas... A gente perdeu o contato com o Luiz, e a gente podia voltar lá... A gente podia voltar lá pra ver como tá a nossa casa. Pelo que ele tinha falado, ele já tinha acabado ela. Eu já me tô sentindo vestido. Ah, sim, o capacete? Gente, olha aqui, tem um carinha preso aqui. Sério? Sim, outro? Sai no chá. Outro? Eita, mas o sobrevivente! Enquanto o tamanho de crepe do filme. O que que tá preso? Verdade. Merdia. E só pode ver se foi merdia, barão, ainda. Calma aí, calma aí. Será que ele fez merdinha? Não sei. Toma cuidado, velho. A gente não sabe se ele tá preso é porque alguém tá nessa ilha também. E a gente viu aquelas pontes. A gente viu aquelas pontes. Tem que tomar cuidado. Eu acho que tem gente aqui, velho. Eu acho que ele fica preso que assim, ninguém o mata. Como é o nome pra ele? Será? Juvenildo. Juvenildo? Sim. Juvenildo. Eu acho que ele tem cara de Adão. Eu acho que ele tem cara de Adão também, velho. Esse é o outro Adão. Cadê o Adão? Então vamos deixar ele de Adão. E aquele lá de Adão e esse daqui de... Ah, é o segundo. Juvenildo. Isso. Eu não sei nem pronunciar esse nome, mas... Juvenildo. Juvenildo. Isso, maravilha. Juvenildo, desculpa por dar esse nome pra você, mas... Você vai ficar preso, por enquanto. Peraí, esse nome é bonito. Mas olha, é o nome que eu vou dar pro meu filho, sério. É o nome. É o seu Nildo. É o Nildo. É o Nildo. Nildo, isso. Nossos filhos. Jovem. Rapaziada, escolhi. Robson. Ronaldo. Rogério. A gente não conseguiu mais contato com o Luiz. Ele deve ter dormido lá, né? Do jeito que a vaca só dorme. Só que eu acho melhor a gente pegar ovelhas também. Vamos pegar a lã, porque a gente precisa de... É, precisa fazer cama. Olha, só nome bom. Eu tenho duas lãs. Sim, sim. Duas lãs? Eu acho que o Luiz deve ter colocado, tipo, dois blocos e duas no céu. Eu também acho, cara. Eu acho que ele dormiu lá. Sei não. Eu tenho só duas lãs. Eu tenho uma coquinha dele. Iiiiih... É hoje. Meu Deus. Caraca, solta a Ludmilla. É... É... Deixa eu... Meu Deus. Aonde tá a safada da ovelha, velho? Só falta mais uma. Eu peguei aqui. Tem várias lãs aqui. Ah, você tem várias? Aí, beleza. Então, maravilha. O problema é... Hum... Como a gente vai voltar pra lá? Alguém deixou alguma coisa? Alguma... Alguma torre? É, então? Vocês lembram de caminho? E aí, português? Eu acho que é por equipe. Venham por equipe. Português, seria bom se você soubesse. Eu acho que é por equipe. Talvez. Se não souber... Se não for, o que a gente pode fazer com vocês? Exato. A gente vestiu ele com o Adão, Daylan. A gente deixa você com o Adão, preso. Não é o Adão que tá preso, é o... Ai, desculpa. Juvenil tá preso, é. O Adão tá solto. O Adão tá livre e solto. Ahn... Dá essa ovelha pra mim, eu quero a lã dela! Falta uma pra mim, caraca. Aqui, ó. Pega aqui, Rezende. Beleza, dá uma. Pensa nele mesmo, Alô. Isso! O cara só pensa no próprio umbigo. Tá pensando que a pessoa também não tô precisando, Alain? Que temos mais sobreviventes nessa ilha. Sim. O que tá ficando um pouquinho de medo, assim, é que... Um dos sobreviventes tava preso, né, cara? Exatamente. A gente tá aqui pelo entretenimento, Alô. Exatamente. Eu acho que ele fez alguma merda. Ou então não fez nada do mal, ele prenderam. Exatamente. Ou tipo, ele pisou numa armadilha que alguém que já mora aqui possa ter feito. Não sei se faz isso. Era o balão de stick que tava fazendo? Deixa eu ver. Caraca, eu vou ter que subir com a... Meu Deus, essa montanha é gigante. É gigantesca. Caraca. Cara, eu... Sério, eu preciso urgentemente alguma coisa pra me cobrir, porque tá complicado. Ainda mais que seu pipi é pequeno. Não, cara. Eu só peguei o que é facente. Eu vi? Claro que eu sou muito... Ainda mais que seu pipi é pequeno. Tá muito frio. E quando tá frio, as coisas diminuem. Bom, tô brincando. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Caraca, essa montanha é tipo muito grande. Tem umas vaquinhas aqui, dá pra gente pegar o couro delas. É, exato. Calma. Aqui as vacas, coitadas. Façam filhotes de vaca. Antes de matar as vacas, eu acho que a gente precisa descobrir se tem mais algumas pessoas por aqui. E talvez se a gente chegar lá na nossa casa, o Luiz e o Poki já podem ter conhecido alguém. Sim. Ou então dormiram. É, ou então só dormiram. É, esse é o nome mais linda. Opa, é o Poki mesmo, galera. É o Moimurimão, é o seu nome? Eu sou muito escuro agora. Eu sei o que é vinho. É pra lá, ó. Tô ficando dando duas revividas de lindas de... Ai, meu Deus do céu, quase. Olha que estranho, você não tem que falar seu nome. Jesus, quase que eu caí nesse penhasco. Sucumba, recente. A coelha tira sal, mas é que não foi ela que quase viu a morte de perto. Eu? Eu tirando sal, nossa, que nada a ver. Aqui. Beleza, tô aqui. Vamos lá. Tá todo mundo aqui? Mano, eu sou uma bula aqui. Do A3. Minecraft, um filme meidinho. É, a coelha agora... Vocês sabem o que tem 12 horas? É por aqui. Ele mesmo é Minecraft, um filme. É pra isso do lado. É pra lá, Kaze, eu acho que tu precisa montar. É, eu tô chegando. Eu acho que é pra lá, Kaze. Não, é pra lá. É pra aqui. Olha aqui as tochas em cima. Ah, é mesmo. É pra lá mesmo. É pra que isso? Esse nome ruim da boa. Gente, a gente tá confiando um pouco. Eu tô conviando no Kaze, Kaze. Se você estiver mentindo pra mim, eu vou ficar pra lá mesmo. Ah, é pra lá mesmo. Ah, é pra lá mesmo, tá. Vocês pensam que eu não sei o que é mídia? É pra lá mesmo. Eu também tava confiando porque eu sabia. Você é transviando, meu amor! Caralho, você é bom mesmo, viu, Bicho? Cuidado, hein, Ophão. Você é um lobo, não é um pássaro. Cuidado. Ai, meu Deus. Nossa, o cara não tomou... Eu não sei se eu assisti mais, meu Deus. Por quê? Porque eu caí nas vinhas. Boa! Boa! Beleza! Eu vi uma vez que eu estou na reta aqui. Por aqui... Você sabe onde é, Ophão? Você tá correndo igual uma... Vem, vem, confia. Ah, deixa eu ver pro lado. Bom, quando o Ophão falava isso lá atrás... Eu não gostava. Ai, caraca! Tem um monte de bicho aqui, cara. Cuidado, cuidado. Aqui... Cuidado, meu amor, Ophão. Eu não tô com fome, não. Eu não tô com fome, não. Ali é a casa! Sim, eu falei pra confiar. Pô, Lobão! Meu Deus, desculpa. Cuidado. Cuidado. Você tem isso com a mim, então vai dizer que foi o lobo. Não, mas no fundo foi eu que falei pra você, cara. Você lembra disso. Cando lixado. Óbvio que você lembra disso. Bom, vamos matar essa linda. Mora aí. Mata ela. Aí eu matei uma linda. Beleza. Luiz! Poquei! Chegamos, lindos! E aí, galerinha! Galera! Não fizeram foi nada, mano. Eles fizeram sim, eu tô vendo a casinha daquilo. Nossa, ele tem que correr pra ele lá mesmo. Tá bonitinho. Só que a gente precisa matar tudo aqui, ó. Mata tudo. Meu Deus! Eita, caraca, é o exército! Mata! Meu Deus! Meu Deus! Não, desculpa, gente! Caraca! Falou, galera! Tchau! Vou casar aqui. Meu Deus! Melhor personagem? Minha vacina pra casa! Caraca, eu acho assim melhor a gente entrar na casa, né? O que vocês acham? Meu Deus! Em construção! Em construção! Ai! Gente, me dá cobertura! Ai! Ai! Espetaram minha bunda! Caraca, foi bem pior que uma vacina! Isso é sério! Ai! Ai, meu Deus! Minha espada quebrou, ferrou! Tô subindo, tô subindo! Eu! Salvei! Beleza! Nossa, a gente matou o exército inteiro! E o lobão só lá de boa, né? O lobão tinha que ficar parado só olhando! Gente! É... Cadê os dois? Cadê os dois? Bem demorada no Luís agora! Ai, caraca! Eu acho que eles estão dentro destas placas aqui da construção! Será? Vou pegar a minha picareta aqui, calma aí! Deve ser o quarto de cada um! Não é! Não? Aí não? Também coelha? Tinha um aviso, bicho! Em construção! Será que eles ficaram presos como o Nildinho? É, ele me errou, né? Não perderei, não perderei! De qualquer forma, ficar sozinho nessa ilha é bastante perigoso. E agora? Tá bem estranho isso daqui. Cuidado atrás de você, coelha! Ai, que susto! Ai, morre! Que beleza! Eu não tenho pele, hein? Eu... Não, não tenho. Caraca! Oi, grita! Eu acho que o Luís e o Poki usaram tudo pra... Pra fazer a casa. O único problema é que eu... Sério! Se eles... Caramba! Eles estão invadindo a nossa casa, velho! Eles morreram sequestrados! Será que eles morreram? Não pode ser! Eles já sobreviveram a tanta coisa, cara! Eu acho que o Luís sobreviveu, né? Vocês... Você acha que eles são o quê? Deram um rolezinho! Será? Será? O Poki é um dedo. Ele não gosta muito de rolê. Shhh! Ei, sex? Será? Será que ele só faz sex? Vamos aqui, todo mundo. Vem aqui! Reunião! Reunião! Ipi! Sopou a porta na cara. Quem que é o último a chegar? É o Casio, óbvio. Ahn... Agora ele tá se achando um pouquinho mais importante porque ele tá com um capacete de ouro. Claro! Tá tudo de ouro ali, ó. É lindo! Gente, vamo fazer o seguinte. Vamo roubar a coleira dele e vamo vender dinheiro. Coleira? Tá! É uma coleira! É uma corrente! É uma coleira! A coleira foi boa. Casio, venha! Que cara! A gente tá... A gente tá num assunto sério. Gente... Aham. Eu sei que tá tudo um pelado aqui, por mais que seja engraçado. É... Mantenham distância, obviamente. Mas... Sai fora! Para com isso! Sério, para com isso, ó. Não tô gostando dessa brincadeira. Para! Chata! Tá. Ahn... Um amigo nosso... Na verdade, dois. Um amigo e um dedo nosso... Eles... Eles sumiram. A gente precisa dar um jeito de achar eles. Porque a gente viu que o Jovenildo lá... Estava preso. E o Adão... Estava lá no mesmo lugar que o Jovenildo, né? Vendo que o Jovenildo tava preso. Exatamente. Então... Cara, a gente não sabe se aqueles caras... Será que o Adão que prendeu o Jovenildo? Caraca, eu não sei se a gente... É agora que começou uma cinema? Rapaz, parece. Sério. Um cinema. Quanto para acabar? 155. Socorro! Poké! 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 Socorro aí, ó. Poké! Da onde que veio? Vocês ouviram também, né? Ouviram. Será que não era um pesadelo? Eu ouvi, mano. Eu... Eu devo estar com um pesadelo. Cuidado, cuidado. Cuidado, gente. Ouvido! Não é possível. Foi coisa na nossa cabeça. Não é possível, mano. Entra dentro da casa, gente. Precisa conversar rápido. Cuidado, cuidado. Tem muito monstro aqui, cara. Entra, entra. Você não! Beleza. Ele tem apurso, gente. Cara, vocês ouviram o mesmo que eu, né? Ouvi. Você ouviu? Será que ele tá embaixo da nossa casa? Eu acho que não, cara. Ah, não é possível que o Mula se prendeu quando tava construindo? Não duvido. Pelo amor de Deus, a gente tem que lembrar que ele é um dedo. A gente tem que lembrar que ele é um dedo, cara. Você tá rindo de tristeza, velho. Se o Poker tiver de punhar por uso... Isso também provavelmente tá. É, tava junto, né? Tá machucando, amor. Não pareceu que fosse aqui embaixo. Parece que eu fui pra trás, né? Eu também. Só que a gente não pode ir agora, porque tá de noite. São muitos monstros. Vocês estão vendo? Ai, vamos deixá-los lá. Não, não. Vamos esperar amanhecer, é melhor. Ó, são o que horas? Deixa eu ver. São cinco da manhã. Falta, tipo, pouco. A gente dorme. Na verdade, não dorme. Mas espera ficar de dia, pra esses monstros irem embora. E a gente... Então, mas tá... Pode, pode. Bom, beleza. Então, vamos continuar isso no próximo episódio, porque, caraca, tá tenso. Galera, a gente vai finalizar o vídeo. Vocês viram que tá complicado aqui a nossa situação, a gente acabou de ouvir. Meu amor! Eu também tinha um aniclão do filme. Eu não sei o que aconteceu com ele. Deixa nos comentários aí o que vocês acham que pode ter acontecido com o nosso querido dedo poque. Ahn... E é isso. Like favorito, se inscreve no canal. Último episódio, meu amor. O dedo 400 plus. Tio Fernanda é aqui e eu gostaria de avisar vocês que a voz dos participantes não foi gravada. O actin deu problema. Enfim, o Resende e a Turminha da Pesada fizeram grandes progressos nesse episódio. E não dá para regravar. Então vai passar apenas as partes mais importantes do episódio. Meu Deus. Não, bugou. O programa bugou, meu amor. Acontece direto aqui também. Acontece direto comigo aqui, Bala. Vocês são incompetentes? Não, bugou. Ahn... É isso. Eu estou com o progresso. Fala, moleque e bonecas! Beleza, Resende e o meu aqui trazendo vocês para o meu vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal o episódio mirou o quarto da nossa série de Minecraft pelados. Bom, o caso está ali balançando tudo, né? O cara está feliz, não sei porquê, mas, galera, eu tenho dois avisos para vocês muito, mas muito importantes. Hoje teremos mais dois vídeos além desse. Um que sai ao meio-dia que é de Minecraft ou filme, que a gente, tipo, a gente estraçalha o filme. Tá achando que não ia ter? Não vem ao caso, né, porque é outra série, entretanto. Bom, eu estou aqui com o Wolf, Cásio e a Coelha, está ali saltitando um outro adendo para vocês que... O meu livro está aí, o link na descrição, beleza? É o segundo link, cara, compra lá, ele está na pré-venda, mas já tem em várias livrarias do Brasil. Então compra lá, cara, já adquira o seu, beleza? E ontem, eu postei um vídeo falando em quais cidades eu vou estar aqui. Caralho, tomaria que ele venha aqui no Juazeiro. Galera de Curitiba, galera de Londrina, galera de Campinas. Todo mundo fica ligado aí, vai lá naquele vídeo, vai ver aonde eu vou estar e quais dias e quais horários, beleza? Tá bom, Renanão. Agora, voltando à série, pelados. Nossa, Cásio, que bundão, hein, meu? É, o Cásio tem um bundão, mas também tem muito pelo aí, né? Eu não estou gostando disso, bunda cabeluda do caramba. Bom, galera, no último episódio, vocês lembram que o Luiz e o Pock sumiram. Às vezes morre, parece piado. E aí, a gente dormiu e tal, e cara, cadê a Bibi? Eu não sei o que aconteceu com a Bibi, mas quem se ferrou foi a coelha. Porque, tipo, agora só ela de menina aqui. Então, eu acho que não é muito agradável pra ela. Agora só ela de menina aqui. Então, eu acho que não é muito agradável pra ela. Mas, galera, ela tem um outro vídeo. Que a gente, no nosso grupo... Pera aí, mano, pera aí, pera aí, pera aí. É isso que eu amo, até que o Gameplay é o Wolf. Sei lá, antes da gente ir lá procurar eles, eu tava pensando, cara, a comida tá acabando. A gente tá morrendo, eu, por exemplo, vou morrer se não comer até aqui a pouco. Então, eu acho que o nosso foco principal agora é a plantação, ok? Os nossos amigos, tipo, que se danem, tá? Rapaziada, desapareceu a nossa. Sim, a comida... Vamos plantar. E qual é o que é importante, porque eles falam que ia ser. Rapaziada, tem muitos... Relacionais à plantação, comida... A plantação aqui agora. Beleza. Tá, você tem... Oh, oh! Por que você faz uma enxada de madeira? Tipo, se você tem uma enxada de madeira, você é tratado como madeira. Você tem uma status de pedra, uma enxada de pedra. É diferente. Bom, a gente precisa de água também. Então, Wolf, faz o seguinte. Você que é um pouco mais desprovido, assim, de mentalidade, né? Pega esses ferros aqui, Wolf. Aqui, Wolf. Pega esses ferros aqui, faz um balde. Você faz um balde e a gente começa a fazer um balde dos outros. Pode ser? Coloca do outro lado aqui, Wolfão. Boa, garoto! Esse é o meu garoto. Ele esquizou o trem. Nossa, eu juro, eu tô com dois pernices, cara. Dois pernices comigo. É, eu também vou colocar uma semente de melancia aqui. Por quê? Porque, cara, a semente de melancia é um dos objetivos. Então, a gente concluiu já. Aí, ó. Caralho, esse objetivo foi perfeito, mano. Mas eu acho que a gente pode também colocar aqui... A semente de melancia era um dos objetivos. Nossa, velho, eu amo os esqueletos. Falta só um 29. Olha só. Oi, ele já construiu já. Ele já construiu já. Top 10, rapaz. Eu vou começar a fazer monstro aí. Tá, planta aí. Eu vou fazer uns pães ali pra gente. Com uns dá pra fazer... Três pães. Ok. Você tem que verra do porco em berra. É só ele destratando todo mundo, matando o porco. Caraca, velho. É desgraçado, velho. O porco em berra é bom. A gente tem que iluminar aqui os lugares. O porco em berra não tem. Vocês tem carvão, hein? Como assim? Como assim? Como assim? É o objetivo. Não destrua o objetivo, não. Meu Deus. Eu quebrei a semente. Ô, Wolf. Caraca, Wolf. Tá, enfim. Eu acho que é melhor a gente esperar ficar de noite. De dia, na verdade. E aí a gente volta lá pra ajudar eles. Porque eles devem ter ido lá pro meio da jungle, né? Tá, vamos dormir. Vamos dormir. E aí a gente deixa lá a plantação também. Vamos dormir. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai, Wolf. Bom dia! Tudo bem? Uou! Nossa, olha o tanto de mob que tem aqui, velho. Bom, eu acho que a plantação já tá boa. Eu acho que agora já tá na hora da gente... Da gente ir atrás dos nossos amigos, né? Porque é, tipo, já faz mais de dois dias que eles foram sequestrados e tal. Vem aqui, Caraca. Aqui em cima. Vamos, vamos, vamos. A gente tem que achar nossos amigos. Beleza! Estou num lugar alto, galera. Estou num lugar bem alto. Será que se ia apagar o canal? Vai ser um desobjetivo. O job! É, não é bom, né? É ótimo. Cadê você, coelho? Eu não tô te vendo. Ah, caraca. Eu só tenho melancê. Alguém tem comida aí, velho? Aqui. Melancê não é comida, né? Ai, graças a Deus, velho. Caramba, agora sim eu vou regenerar a minha vida. Olha o português. Olha o português, galera. Olha o português ali. E aí, português do tolo apeludo. Luiz! Dedo! Dedo! Vamos por aqui, boa. Caramba, essas teias são muito complicadas de andar, né? Luiz! Só tô aqui pra ver o Luiz. Aqui não. Aqui não. Cara, eu não lembro dessas teias em cima da árvore, velho. Nessa árvore a gente não foi, parece. Eu vou subir aqui desse jeito, jeito pedreiro, tá ligado? Ah! Ok. Beleza. Consegui, cheguei. Tem alguma coisa? Peguei, meu tio. Eu amo o Reveille. Eita! Tem uma arara superman aqui. Uma galinha superman, velho. Turo? Vocês não tão acreditando em mim? Olha isso, então. Vejam com seus próprios olhos. Olha só. Pega aí. Caraca, vocês vão ver que é uma galinha superman mesmo, cara. Caraca. Eu não sei. Na real, não sei. Eu tô sentindo que a gente tá perto, sabe? Alguma coisa... Não sei, talvez. Talvez é naquele lugar mesmo. Com áudio de preferência, é muito bom. Me diga aí, meu amor. A sua experiência de assistir 4 episódios empelados. Achei óbvio. Eu tinha cobrado lá na creche. A gente tá lá, cara. Eu não posso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Já deu, já. Foi o suficiente pra me trocar. Eu não sei. A minha experiência. Eu gostei. Eu dei risada. Achei muito exagero. Ó, o Reveille. Engraçado pra caralho, meu amor. É uma série pra criança que tem um monte de atrocidade. É muito doente. Do nada. Ele fala que a menina se lascou porque ela só tá relando a ilha pra três cabas. Numa série de crianças. Muito foda. Eu achei foda. Absoluto cinema. Traga mais resenhas. Inclusive. Sabe o que é que vai ter meio dia? Minecraft o filme. O filme.